Olá, eu sou Elisa Peirano, faço parte do staff do LACNIC e vou fazer a apresentação das próximas sessões. Agora vou iniciar a sessão Identidade na Era Web 3, encarregada por Blanca Sandoval, que nos acompanha de forma remota. Ela é o Communications Manager do LACNIC. Oi, Blanca, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Pronta para começar? Quando estiver pronta, pode começar. Muito obrigada. Vou compartilhar a minha tela. Será que podem me autorizar? Sim, pronto. Já vou compartilhar. Consegue visualizá-la? Sim, perfeitamente. Imagino que posso começar. Boa tarde. Eu sou Blanca Sandoval e como falar, eu sou o Communications Manager do LACChain e do LACnet. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Agradeço ao LACNIC por este espaço e quero convidá-los para assistir este vídeo. Tecnologia hoje, LACChain. Você precisa de áudio para o vídeo? Blanca? Unem-se para fortalecer o ecossistema blockchain na América Latina e Caribe. Assim surge o LACnet. Blanca, não estamos ouvindo o áudio. Quando você compartilha o vídeo, tem que compartilhar o áudio também. Sim, está certo. Você tem que marcar um checkbox. Só um pouquinho. Não estou tendo a opção. Será que você pode me ajudar? Na hora de compartilhar, abaixo à esquerda tem a caixinha que você tem que marcar para compartilhar o áudio. Só um pouquinho que já vou recomeçar. Não estou conseguindo. Acho que vou compartilhar o vídeo depois, numa outra ocasião, com o código QR Code. Vamos então passar o vídeo. Conseguem me ver? Sim. Bom, eu teria gostado muito de que vocês pudessem visualizar o vídeo para conhecer mais sobre o LACnet e o LACnet. Quero lhes compartilhar rapidamente que o LACnet é liderado pelo grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento e desenvolvemos o LACnet junto com o BID, com o LACnic e Rede Clara. Quero lhes apresentar na tela um QR Code, onde poderão acessar mais informações sobre nós e, através dele, podem acessar a documentos publicados em colaboração com o BID, para terem acesso a alguns casos de uso de identidade digital que já foram implementados nas nossas redes e muitas informações mais que tenho certeza que serão muito interessantes para vocês. Esse QR Code, eu vou compartilhar mais adiante na apresentação, caso não tenham podido escaneá-lo ainda. Bom, sem mais, vamos começar. Eu tenho certeza de que muitos aqui têm ouvido falar sobre Web3 e a principal mensagem que eu quero transmitir para vocês é que já é uma realidade. A Web3 já é uma realidade. Estima-se que para 2030, em torno de 16,1 milhão de bilhões de valores tem a tokenização. Tudo o que nos identifica como pessoas, que nos faz diferentes uns dos outros, pode se tokenizar. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu moro no México, se eu preciso fazer qualquer tramitação em uma repartição pública, quando eu chego lá, eles vão pedir minha identidade. Para quê? Para verificar que eu sou a pessoa que está querendo fazer isso. Ou se eu vou dirigindo, tomara que não, mas a polícia me para, o policial vai pedir minha carteira de motorista para verificar que sou eu e talvez o cartão de propriedade do carro para verificar que eu sou a dona dele. Um exemplo mais simples, se a gente vai na academia, muitas vezes pedem uma carteirinha onde consta que somos membros da academia. Ou se eu vou para uma entrevista de trabalho, muito possivelmente quem me entrevistar vai pedir minha carteira profissional, que no México é o documento que me valida para exercer meu título universitário, meu diploma, minha carreira. Agora, todos ou quase todos nós guardamos esses documentos numa bolsa, numa carteira, usando a tecnologia blockchain para implementar a identidade digital autogerida. Todos esses documentos podem ficar armazenados no que são conhecidos como carteiras digitais, que são confiáveis, portáteis, protegidas contra fraudes, interoperáveis e procuram preservar a privacidade. Vocês ouviram o que eu falei da tecnologia blockchain. Muitas pessoas, quando ouvem blockchain, pensam imediatamente nas criptomoedas. Mas eu hoje venho lhes falar que a tecnologia blockchain vai muito além disso. A tecnologia blockchain provou ter um grande potencial de impacto em termos de inclusão, para que a população vulnerável ou excluída dos sistemas formais possam acessar serviços financeiros ou não financeiros. Uma identidade digital sobre blockchain pode agilizar os processos para que os cidadãos possam ter serviços ou benefícios. E também melhora a privacidade, preserva a informação, cuida dos dados compartilhados. Essa forma de se comunicar eletronicamente na Web3 possibilita que as pessoas se autentiquem eletronicamente, troquem valores no mesmo nível, com entrega, desentregando a entrega contra o pago e com dinheiro, valor tokenizado, com dinheiro tokenizado em cadeias blockchain, em valores blockchain com contratos inteligentes. Tudo isso é realizado com credenciais verificáveis, construídas sobre a identidade digital no blockchain, que podem ser verificadas como uma versão digital de um diploma. Como já falamos, quando eu falo título, pode ser uma carteira assinada, pode ser um diploma, todos esses documentos que eu já referi antes. Desculpe que perdi minha tela. Falando sobre diplomas, atestados de educação, essa indústria movimenta mais de 200 milhões de dólares por ano e está enfrentando sério problema quanto à emissão de diplomas falsos. Tudo isso pode se evitar num processo de verificação numa rede blockchain, porque as credenciais são verificadas instantaneamente, sem compartilhar dados pessoais e garantindo uma informação descentralizada que não pode ser manipulada. Agora não estou, não consigo avançar na apresentação. Agora sim. Desculpe, Lagne, que estou tendo muitas dificuldades com a minha apresentação. Conseguem visualizar a apresentação? Nós estamos visualizando vantagens da identidade digital. Bom, espero que sim, para continuarmos. Eu acho que podemos falar sobre as vantagens da identidade digital. Vocês concordarão que no mundo, a cada dia, nos globalizamos e digitalizamos mais. E é por isso que é importantíssimo ter sistemas de identidade digital robustos, úteis, escaláveis, para possibilitar a identificação de autenticação eletrônica, para que possamos saber com quem estamos interagindo e tenhamos o controle dos nossos dados, podendo resolver a cada momento com quem, como e com qual fim a gente os compartilha. A identidade digital possibilita evitar as limitações do mundo físico e fazer conexões confiáveis no mundo todo, bem como transações e o fornecimento de serviços digitais. Uma boa identificação digital é aquela que é identificada com grau de confiança em canais digitais, única e estabelecida com o consentimento individual, que ao mesmo tempo protege a privacidade do usuário e ao mesmo tempo que lhe garante o controle de seus dados pessoais. Quanto à inclusão, eu quero compartilhar com vocês, porque não é um fun fact, porque em torno de 45% das mulheres de mais de 15 anos não têm identificação em países de renda limitada, em comparação com 30%, em comparação com os homens. Por meio da identidade digital com o blockchain, em torno de 1,7 bilhão de pessoas, poderia ter acesso a serviços financeiros, por exemplo, também poderia se deduzir em 90%, talvez, os custos de incorporação de clientes, e a identificação digital poderia gerar um valor econômico aproximado de 3% a 13% do PIB em 2030. Aqui todos se beneficiam, o setor público, o setor privado e as pessoas. Por exemplo, entre os benefícios do setor público, temos melhor prestação de serviços, redução de custos e processos em papel e armazenamento, ter dados já preparados para análise, e uma coisa muito importante, o aumento da segurança e a transparência, entre muitos outros benefícios. Para o setor privado, que eu sei que aqui pode ser interessante para vários dos que estão conectados, aumentam as oportunidades comerciais como provedores de identidade, consegue-se maior acessibilidade aos clientes, facilitam-se os processos de verificação de usuários, e são reduzidos os custos de prestação de serviços. e para as pessoas, o que é melhor do que ter o controle de nossas informações e de nossos dados, e que sejam disponíveis para compartilhá-los com quem a gente quiser e quando a gente quiser. Faz pouco eu falei do exemplo da carteira de motorista. Eu não sei como é nos seus países, mas aqui no México, pelo menos na cidade do México, até onde eu sei, ouvi alguns sortudos, tenho coragem de falar, porque tiveram a possibilidade de tirar uma carteira de motorista permanente para a vida toda, e todos sabemos que essas carteiras de motoristas, em geral, têm um prazo limitado. Então, imaginem perdê-la, não sei se já lhes aconteceu e não tenho que imaginar, e ter que voltar a depender a repartição do governo, para uma fila que nunca acaba, para voltar a tramitá-la, pagá-la, fazer todo o processo, e não apenas isso, que alguém pudesse encontrar nosso documento, e usá-lo de forma errada, ou de nossas informações. Então, uma licença digital não aconteceria isto, porque estaria na blockchain de forma imutável e segura. Bom, tudo muito bonito, mas... Como começo a fazer a implementação sobre as redes blockchain? Antes que mais nada, falar que não estão sozinhos. Desculpa que eu te interrompa. Desculpa que eu interrompa. A gente continua a visualizar o mesmo slide, não sei se você queria mudá-la. Estão visualizando agora, mas não está no modo apresentação. Que complicado isso com essa apresentação hoje. Agora sim. E agora não. Muito bem. Como é que eu vou escolher uma rede blockchain? Aqui temos várias considerações a serem levadas em conta na hora de selecionar uma rede. Dentre elas, o respaldo que otorga quem habilita a infraestrutura. E, por exemplo, qual o melhor respaldo que o do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o próprio LACNIC. Neutralidade, confiança, alinhamento com as regulamentações nacionais e internacionais, descentralização, segurança do protocolo e infraestrutura. E quem está militando, tem experiência na indústria e que faça parte de um ecossistema construtivo. Agora eu queria lhes contar um pouco sobre casos de uso de blockchain que já estão implementados nas redes. Comecemos pelo caso de Block Searches Caribe. Como vocês sabem, a região do Caribe é uma região muito interconectada, onde era necessário gerar uma força de trabalho capacitada que pudesse se deslocar de um país para o outro, eliminando a maior quantidade de barreiras possíveis. Por isso, o BID está trabalhando com o Conselho de Exames do Caribe, que é o CXC, responsável pela emissão de diplomas em 16 países do Caribe, para permitir gerir, emitir, gerir e verificar digitalmente esses diplomas digitais. Então, isso possibilita a mobilidade internacional e facilitamos a entrada na força de trabalho, dando mais oportunidades, melhores oportunidades de crescimento de vida aos habitantes do Caribe. Além disso, tem um exemplo semelhante, o CERTE jovem, CERTE adulto, que foi implementado no Peru, onde são emitidas credenciais... Desculpem, acho... Desculpem, acho... Conseguem me ouvir? Desculpem, acho que é facilitada a incorporação ao trabalho. O que se faz aqui é deixar fazer constar a informação pessoal de antecedentes criminais para fomentar a inclusão no trabalho de jovens e adultos, tudo isso concentrado em credenciais verificáveis. Com isso, se oferece certeza a quem faz o contrato que as informações apresentadas pelos candidatos e as candidatas é segura e transparente. São reduzidas também todas as tramitações nas repartições governamentais. As pessoas são donas de seus documentos, de novo, para apresentá-las perante quem quiser e quando eles quiserem. Eu, mais uma vez, não sei como é nos seus próprios países. Eu me formei na UNAMI, no México, e às vezes tenho dificuldade, é um pouco complicado ter acesso ao meu histórico escolar ou de estudos e obter um atestado com uma cópia do meu diploma. Quando eu saio de um emprego e quero entrar em um outro, eu tenho que procurar meu contrato ou uma folha de serviço se eu trabalhei para o governo ou algum documento que prove que eu trabalhei em alguma repartição pelo tempo que eu fiz perante algum empregador. Isso são as redes do like chain orquestradas aqui que eliminam esse tipo de barreiras. Não pensem que isso é efetivo somente em matéria de trabalho ou educação. De fato, isso vai muito além e serve para muitos temas, como, por exemplo, rastreabilidade de produtos agrícolas, que dão apoio a pequenos produtores e agricultores, cadeias de fornecimento, área da saúde e muito mais. Aqui trago outro exemplo da área da saúde. Temos muitos, de fato. Depois da pandemia, por causa da Covid-19, começou uma nova era de certificados de vacinas. E a região da América Latina precisava de uma solução confiável e interoperável. Certamente, em anos prévios, aconteceu que os que viajavam para outro país, como, por exemplo, os Estados Unidos, pediam um certificado de vacinas que devia ter alguns campos específicos. Na primeira fase deste projeto, chamado LACPAS, desenvolvemos certificados de vacinação interoperáveis que permitem a homologação dos dados em toda a região para que os habitantes consigam ter um documento de vacinação digital válido, que pode ser verificado por criptografia, por quem requeresse isso. Assim, estamos fortalecendo não apenas a capacidade dos países da região, na América Latina e do Caribe, para enfrentar os efeitos da Covid-19. Também estamos promovendo a transformação digital em saúde. Considerando que não conseguimos ver o vídeo e tivemos alguns problemas com a apresentação, eu convido todos vocês a abrir esses códigos QR que aparecem aqui na tela. O primeiro deles tem publicações de identidade digital realizadas pelo grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que são abertas para o público. E essas publicações podem ajudar com dúvidas técnicas, de processos, tudo o que vocês queiram saber sobre identidade digital. Essas publicações são muito boas. Além do mais, se vocês têm interesse em explorar uma rede blockchain para os seus projetos, não hesitem em consultar conosco. Podem agendar um momento com os nossos especialistas através do código QR e ajudará a resolver as dúvidas. Deixo um segundo na tela aqui. E eu quero convidar a que nos sigam nas redes sociais. As nossas redes são arroba lacnetnetworks, para que não percam o conteúdo que compartilhamos lá. O nosso principal objetivo é aproximar a Web3, que já está em caso de uso para a vida real, impactando a vida de milhões de pessoas, aproximando através de publicações, redes sociais e tudo o que nós estamos fazendo, também junto com a LACNIC. E saber quais são as suas necessidades, dar apoio, principalmente para escalar os seus projetos. Muito obrigada. Peço desculpas por todos os inconvenientes técnicos. Espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu queria compartilhar. E agradeço a LACNIC pela oportunidade. Obrigada, Blanca, pela sua apresentação. Agora, vamos ter alguns minutos para perguntas. Podem fazer as suas perguntas aqui na sala, se aproximando ao microfone, mencionando o seu nome e a organização. E depois, os participantes do Zoom podem escrever na função de Q&A. Não vejo ninguém aqui na sala. Carlos, temos alguma pergunta no Zoom? Não. Bom, muito obrigada, Blanca. Uma salva de palmas e obrigada a todos. Obrigada. Até.